Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, colaboradores da casa. Em nome do nosso amigo Gelinho, quero cumprimentar a todos que estão na plateia. Boa noite a você que nos acompanha pela rede social, imprensa escrita, falada. O motivo de usar a tribuna hoje é referente às questões seguintes. A gente vai falar sobre a dengue hoje um pouco. Santa Casa, Bosque dos Pinheiros e entrar na questão do lixo, também que recebo bastante demanda. Vou começar no lixo do nosso município, também recebo demandas todos os dias nas questões desses contêineres transbordando. Entendo que a empresa da coleta de lixo junto ao prefeito municipal, sim, tem que fazer um estudo para resolver essa situação. Nenhum morador quer, todos, alguns querem os contêineres, mas ninguém quer na porta da sua casa. E a obrigação do município é sempre dar condições para que o município destine o seu lixo de maneira correta. Antigamente, cada um tinha, alguns ainda têm o seu próprio lixo na frente da sua casa. E eu entendo que esses contêineres, eles vieram para facilitar para a empresa que coleta. Para ficar poucos pontos de coleta. E isso acaba gerando um transtorno, porque os contêineres, eles não comportam a quantidade de lixo que às vezes tem no bairro. Então, a gente tem que pensar bem nessa situação, porque a gente não pode simplesmente retirar os contêineres mesmo, mas tem que fazer um estudo, sim, porque a gente tem que pensar que tem família que depende dos resíduos que são recicláveis. Então, a prefeitura tem que entrar, já devia ter um plano de ação. Eu posso dar ideia também, porque não é só criticar, a gente tem que colaborar com ideias. Todo bairro tem a sua área verde e, no meu ponto de vista, deveria ser estudado, cada bairro, colocar esses contêineres, não na frente da casa do cidadão, colocar na área verde da prefeitura, fazer um cercado com tijolos, bem concretadinho, esses contêineres colocados nessas áreas verdes, e com detalhe, diferenciar o contêiner de lixo orgânico com o lixo reciclável. Para o catador, ele precisa, tem, existe família que depende, a renda familiar depende da reciclagem. Então, a gente tem que pensar em tudo, não é simplesmente tira, coloca, o que vai fazer, o que não vai. A gente tem que pensar na consequência, no ganha-pão do catador também. E, além disso, não é só o catador, cada quilo de material reciclável que ele tira do lixo, é menos para a prefeitura, para o nosso bolso, pagar para o terceiro levar esse lixo para um aterro sanitário. Então, se o catador tira 100 quilos por dia, um catador é 100 quilos que deixa de ser jogado em um aterro sanitário, é 100 quilos que a gente economiza para não pagar para a empresa contratada levar esse lixo. Então, tem que se pensar muito. Então, no meu ponto de vista, cada bairro, cada área verde que tem os bairros, fazer o local exato para pôr esses contêineres, e já trabalhar na educação e na separação desse material dentro da nossa casa, para levar esse lixo separado, orgânico, no tambor, de realmente lixo orgânico, e o reciclável, ter ali o contêiner do reciclável. Então, é muito séria essa questão, tanto para o morador, quanto para o catador e para o município. Então, a gente tem que agregar os dois, fazer uma somatória, para resolver isso aí. Não é difícil, basta querer. Existem projetos, tantos projetos que a gente passa aqui no município, a gente aprova e apoia, e esse é um dos que já deveria estar em ação, porque o nosso futuro, a gente não pode deixar, porque o nosso futuro, o que acontece? Todo esse lixo vai para o aterro, daqui a pouco não tem onde pôr o lixo, e hoje a gente tem que fazer dinheiro com o lixo, ajudando a família e tirando o custo do município. Outra questão que me trouxe à tribuna, o Bosque dos Pinheiros continua, lamentavelmente, em algumas ruas horríveis, horríveis, sem condição de trafegar. Existe ali um criador de dengue, que é o clube municipal. A gente vê reforma em pracinha, para cima, o clube municipal lá do Bosque dos Pinheiros, não tem condição de andar ali, e gerando foco de dengue, além de tudo. Fiz um ofício, para o secretário Bagnato, ele respondeu, mandou a equipe lá, constatou, segundo o ofício, em dez dias vai efetuar a limpeza ali, no Bosque dos Pinheiros. Gostaria já estender esse pedido, para que faça também a manutenção das ruas. A questão também de dengue, já foi citada por alguns vereadores aqui, eu vi uma publicação do prefeito, fazendo o bairro Santa Rita aqui, com o caminhão, mas aí não vi mais nada. Passando o caminhão, jogando água com algum produto, que eu não lembro, não recordo qual é, para matar o mosquito, e eu gostaria que esse serviço, que esse trabalho, se estendesse para todos os bairros, não só no Santa Rita. O foco hoje está aí nos quatro cantos da cidade, vou fazer um mutirão aí, para poder efetuar esse trabalho, para que não use de marketing político, e fique só no Santa Rita, como fez, chamou um ex-vereador, foi lá, em nome do vereador, vou fazer a pulverização do bairro aqui, e acabou, não sumiu, não vi mais nada. Então, a coisa é mais séria do que se pensa. Vamos trabalhar sério, e vamos fazer em todos os bairros. Espero, e peço, que façam em todos os bairros, o que começou no Santa Rita aqui, que fez, bem feito, e que façam nos demais bairros. não posso deixar de falar também aqui, nesses três minutos que me restam, do bairro Santa Rita do Trevo e Paineirinhas, recebi uma foto, não fui no bairro hoje, semana passada eu recebi uma foto, se limpou hoje, parabéns, mas a área de lazer, ali próximo, no centro do bairro Santa Rita do Trevo, não tem condição de criança brincar, muito mato, a própria quadra, que tinha, não a coberta, a que está aberta, já fui visitar, os alambrados estavam caindo, e nada foi feito, então a gente espera que, o poder público, trabalhe mais naquele bairro, na questão de infraestrutura, área de lazer, já falei do meu bairro São Pedro, ali na questão de lixo, sujeira, não está resolvendo nada, na questão de acostamento, não está resolvendo nada, então a gente fica triste, porque não é o pedido do vereador, é o pedido do munícipe, é ele que nos pede e a gente passa, mas é assim, infelizmente é assim. Outra questão para finalizar, as pautas são bastante, a gente tem que ir filtrando a cada sessão, a reclamação de superlotação, e a falta de estrutura da Santa Casa, da questão de atendimento, não que quem atende, não está estruturado, a questão é assim, a demanda chega, o pessoal chega, passa pelo médico, e o médico encaminha para a enfermagem, porém a enfermagem, ela cabe ali, vamos dizer, umas seis pessoas, então fica limitado até para o médico chamar as pessoas para ser atendida e ser medicada, então que se amplie, que se melhore, que se faça alguma coisa, porque eu estive lá na noite de domingo, eu presenciei ali, pessoas que chegaram seis horas da tarde, e era nove horas da noite, estava ali ainda, pessoas que chegaram sete e meia, sete horas, e eram nove horas, estava ali ainda, então a gente tem que trabalhar para melhorar a vida do cidadão, a pessoa vai na Santa Casa porque precisa, e não porque gosta, e eu não vejo motivo nenhum aqui, em pensilho nenhum, de remanejar, como a gente tem feito, recurso para a Santa Casa, para dar o apoio para o povo que precisa, não tem funcionário, contrato, não tem área suficiente ali, e eu sei que tem, mas vamos dizer que não tem, que se construa, porque o recurso está chegando, e eu espero que esteja sendo aplicado, bem aplicado, não está tendo resultado na população ainda, e isso não é justo, que o povo sai da casa, quer ser atendido, e chega ali e fica enroscado, não atende, não descansa, então fica difícil, é o que eu tinha para esta noite, senhora presidente, continua livre a tribuna, peço a palavra, com a palavra a vereadora Paloma, que o povo sai da casa, 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 Obrigado.